Oi, eu sou o Pobo, não, não é Tairone, eu sou a Oníqua, eu sou a Tasha e meu nome é Alce. E eu sou o Domingos. E ela tá, tá movimentando, tá, tá movimentando, tá, tá, tá movimentando, movimentando. E aí, meu parceiro, como é que cê está, rapaz, cês tão bão? É mais ou menos. Poxa, como assim mais ou menos, cê tá maluco, rapaz. Bem, é o seguinte, meus telespectadores, rapaz, cês tão ligados que agora no Firo Firo a Garena endoidou, né, véi. Cê tá ligado que a Garena tá dando um monte de diamante, um monte de coisa grátis. Cês tão ligado, né, minha tropa? É claro. Rapaz, eu não sei o que aconteceu, mas do nada ela botou umas paradas assim pra gente ganhar diamante, tá dando uns eventos. Maluco, no vídeo de hoje ela vai fazer um limpa, véi. Sim, maluco. Hoje a gente vai fazer um bug e bugar essa Garena tudo. Cria vergonha, cara, vai trabalhar. Rapaz, só se liga que hoje eu vou ficar gemadão, vô. Ih, rapaz. Que hoje vai ter salinha, vai ter um 4x4, eu vou chamar no BreakTrek, vai ser sequenciar de VAP. Vai ser sequenciar de VAP. Gostou da música? Que loucura. Aí, minha tropa, ó. Se liga, mano. Já tô aqui no nosso From Fire. Maluco, hoje a gente vai fazer um vídeo aqui no Free Fire Max, rapaziada. Maluco, faz tempo que a gente não joga no Free Fire Max, né, tropa? Mano, bora entrar aqui, rapaziada. Que hoje tá cheio de coisa, maluco. Sala Infinita. O rapaz, que beleza. Ih, minha tropa, se liga, o que a gente entra aqui no Free Fire, o jogo virou. Mano, 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 se liga, tropa, ó, pacote, oxe, pacote fantasma. Deixa eu ver aqui, um de três, escolha gratuita, aqui. O jogo virou o tempo limitado, se liga, rapaziada. Mano, tá cheio de evento aqui, maluco. E hoje a gente vai fazer o limpo, vô. Beleza, minha tropa, se liga, louco. Já passei aqui pro Coelhão Negão, rapaziada. Se liga nesse Coelhão Negão, meu Deus do céu. Olha isso aqui, rapaziada. Olha o Luiz, olha o Luiz. Que lindo, cara. Então demorou, tropa, ó. Mano, vamos começar os trabalhos, certo, Rex? É hora do show. Se liga, rapaziada, menos sorte royale aqui, velho. Ainda tá o Dino, será? Ainda tá o Dino, rapaziada. Mano, não sei se eu boto o Diablo pra pegar isso aqui. Tem muita gente falando que isso aqui é ilusão, rapaziada. Que essa garância está ligada, né, minha tropa. Essa garância eu só gosto de iludir, maluco. Tá igual as morena. Tá, ó, se liga, tropa. Mano, vamos começar aqui nos eventos, velho. Se liga, o jogo virou o estilo. Ó, isso, rapaziada. Se liga, louco, ó, skin de graça, rapaziada, assim que eu gosto, maluco. Vamos coletar aqui, tropa. Coletar, ok, coletar. Uh, rapaz, tô sentindo que hoje vai dar bom, minha tropa. É hoje, cara. É, maluco, tá cheio de missão aqui, tropa. Tô vendo que hoje a gente vai ficar gemadão, maluco. Ó, se liga, tropa. Missões. Uxi, desafio, o jogo virou. Sobreviver por 50 minutos, ganha esse gelo aqui. Sobreviver por 120 minutos, ganha esse emboate. Se liga, minha tropa. Ah, se eu não resisto. Causar 30 mil de dano, 15 mil de dano, ganha esses negócios aqui. Rapaziada, deixa nos comentários, louco. Você já completar isso aqui, já, minha tropa. Ó, se liga, velho. É, prancha do porquê, tá chegando o Natal, né? É, será? O quê? Ó, prancha. É minha prancha trenola, é porque tá chegando o Natal. Será, maluco? Ué? Será? Será? Até que pode ser, né, minha tropa. Se liga, louco. Cheio de desafio aqui, rapaziada. Ó, elimine... Ó, falta 12 kills, ganha isso aqui. Faça 25 kills, ganha isso aqui. Desafio do jogo virou. Fique no top 3, ganha essa mochila. Ó, faça boiar 6 vezes, ganha cartão de nome. Mano, mano, mano. A Garena, rapaziada, tá estranha, maluco. Tá deixando a gente sonhar. A Garena dá esse tanto de prêmio, rapaziada. Tem parada... Tá me tirando. O jogo virou o diário. Se liga, tropa. Jogar uma partida, ganha salda infinita por durante 2 horas. Nossa. Mano, não é possível, tropa. Mano, não é possível, velho. Doido, tá cheio de missão aqui, rapaziada. E hoje a gente vai tentar coletar tudo. Demorou, Rex? Beleza. Tá, mas Rex, é o seguinte. Mano, tipo assim, é meio que uma ilusão, mas eu acho que dá, né, mano? Porque dá, né? Será? É, vamos ver, rapaziada. Mano, ó, vou colocar uns diamantes aqui na minha conta, rapaziada, que hoje a gente vai sair upado, tropa. Vou tentar pegar esse negócio, esse evento aqui, rapaziada. Será que a gente ganha, maluco? Tá maluco, ué? Quer ver, tropa? Se liga, louco, ó. Vou aqui em resgatar, ID do usuário, ctrl-v. Não, não tá errado, Domingos. O que que tá errado? Ué? O ID é 16,06. Ah, tá, que eu vou colocar seu ID, viu? Quero de pertinho. Abraça, rapaz. Vem ficar, ó, se liga, tropa. Ladra 44, ó. Resgatar. Calma, 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 calma. Vem, 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 vem. Isso aí. 635 diamante, rapaziada. Será que dá pra pegar esse diamante aqui, maluco? Mano, se... Tu girar pra ganhar diamante, tu vai ganhar diamante, né? É, ó, eu vou ganhar diamante e vou ganhar essa caixa aqui, rapaziada. Gênio, Stokes, maluco. Essa vai ser a minha melhor ficarizinha. Se liga, maluco. Deixa eu ver se dá pra coletar aqui, tropa. Eventos. Olha, Rex. Coletar. Coletar. Uh, rapaziada. Vai dar pra fazer o limpo aqui agora, maluco, ó. Coletar. Assinaturas especiais. Tá, não tem, não tem. Beleza, tropa. Mano, olha a verdade, maluco. A galera tá de bom humor, sim ou não? É claro. Demorou, minha tropa. Mano, vamos ver se a gente consegue pegar, louco. Ó, 675 diamante... É, diamante, né? Vai, Rex. O que você acha, Rex? Você acha que vai vir? Tipo assim, como tu tem 675 diamante, eu acho que é melhor tu pedir 199 diamante pra duplicar, tá ligado? É, vai. Tô tendo 199, já vai ficar mais que... Isso, vem, vem, Garena, vem, Garena. Ó, presta atenção, rapaziada. Vai vir 199 diamantes, 200 diamantes. Vai, vai, vem, Garena, vem, Garena. Eu nunca te pedi nada, cara. Ó, se liga, tropa, se liga, tropa. 1, 2, 3 e... 29. Ó, ó. 200 diamantes, 200 diamantes, 200 diamantes, 200 diamantes. Calma, calma. E aí, minha tropa? Quando é sim... Quando é sim, rapaziada? Se liga, eu já gosto de ouvir isso aqui. Quando é sim, minha tropa? 59 diamantes, quer ver me dar o prêmio? Agora vem. Agora vem, rapaz. Será? Vem, vem. Agora vem. Ó, vocês podem perceber, rapaziada, que isso aqui vai ser o único prêmio ruim, tropa. É, entre asas, porque eu, tipo assim, os outros tá tudo dourado, tá vendo, rapaziada? Mano, tem quatro dourados e um ruim, rapaziada. Há chance de vir um ruim, mano. Não é possível, tropa. Por favor, Garena, não relaxe não, rapaz. Vai, tropa. Ó, se liga. 1, 2, 3 e... Tentar. Vem, 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 vem. Ah, 200 diamantes, Rek! Como é que é, rapaz? Tira, porra, rapaz! Doce de diamantes, minha tropa? Morrida! Mentira, domingo, você deu muita sorte que ninguém comprou esse daí é por último. Mano, 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 tô acreditando, rapaziada. Ganho, tô de bom humor, rapaz. Ah, droga. Fica com 700. Rapaziada, isso aqui é a primeira vez, ó. Primeira vez que eu ganho diamantes da Garena, maluco. Fica com 700 diamantes. Primeira vez, rapaziada. Precisa tirar um print isso aqui, rapaz? Print. Ok. Obrigado. Ó, pega essa peça aí, viu? Garena, eu te amo. Ó, ó, cê tá ligado que eu sempre acreditei na Garena, né, Rex? É, claro, velho. Eu sempre acreditei na Garena, tá ligado, rapaziada? Caralho, e agora, doido? Mano, agora o bom que eu acho que nem vai precisar nem recarregar mais como cê ganhou, tá ligado? É, saca, agora eu não sei. Cê acha que eu giro mais uma vez? Não, gira, gira pra tentar ganhar um 99. Vai, vai, vai. Vão, rapaz, eu tô sentindo que hoje vai dar bom, tô, ó. Ó, um, dois, três e tentar. Vem, Garena, dá mais uma coisa da hora? Vai, vem, vem. Ó, ó, mais um 29 diamante. Ó, ó. Mentira. Ah, é essa daí. Vem, caixa. Deixa eu abrir. Ah, ganhar mochilha e uma bola de ouro. É, tá bom. Equipar. Rex, agora eu não sei, Rex. Cê acha que eu giro de novo pra perder os diamantes que eu ganhei? É, porque 199 foi o diamante que ganhou, 200 diamantes. Será que foi apenas uma ilusão da Garena, minha tropa? Ou será que você tá com sol? Ó. Uxi, palhaço noturno. Uxi, rapaziada. Mano, o que tá acontecendo com o meu Free Fire aqui agora, maluco? Tô no Free Fire Max, vamo embora, vamo embora. E agora? Gira, gira, gira. Vai. Gira, gira, vai. Um, dois, três e... Tentar. Tentar. Calma, 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 calma. Como? Viu, viu. Ai, meu Deus. Tropa. Lascou. Abre. É, rapaziada. Eu acho que foi só uma ilusão com a Garena. Não. Ô, Domingos. Gira aí mais uma vez pra tu ver o que vai acontecer. Como assim? Gira. Gira pra tu ver. Vai, vai. Calma, calma, calma. Será que foi só uma ilusão da Garena, rapaziada? Não vai ser. Gira aí pra tu ver o que vai acontecer. Um, dois, três e... Tentar. Tentar. Vem, 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 vem. Ah, doido. Ilusão, rapaziada. Ilusão. Agora, Domingos. Coleta ali do lado pra tu ver, ó. Ok. Bota aí. A caixa ali do lado, ó. Ó. Ué. Ó. Um gino permanente? Eu nem só vi que tinha um gino permanente não, viado. Uhul. Então, aí. Puxa, rapaz. Ah, pô, meu rei ganhou um gino permanente, né, minha tropa? Equipar aqui. Melhor do que nada. Ok. Ah, mas a Garena tá pior, né, louco? É, deu pra ganhar. É, pô, você. Não, pera aí. Esse moleque vai gastar o diamante de tudo? Calma aí. Vou dar uns 100 diamantes pra isso, apetei. Ah, véi. Caô, rapaziada. Estrolei. É, rapaz. A Garena faz assim. Você entra no From Fire achando que vai ficar com diamante. Ela vai te dar diamante. Mas no final, você fica com isso. Rapaz. Obrigado, Garena. Você é tão humilde. Nossa, rapaziada. Malucos, pra vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, rapaz, deixa o like, se inscreve. E, doido. Se você tá pensando, né, que vai sair, né, por cima. Saiba que a Garena é insana. Tamo junto, topinho. É nóis. Tchau. Kids. Obrigado, viu, Garena. Tão humilde. Ah, vai nascer.